É só vir... É só vir... Tá... Mas assim não tinha piada, né? Deixa eu dar o seguinte... Eu acho que eu tô com muita barriga. E até a próxima! Eu tenho algum povo... Eu posso ter uma patina... Sem biológica! Você está com deficiência... Tive um poucoi de parada provo, ó! A Câmara O que é isso? para as novas da noite é aquela clove a entalar e aí Próximo dia a poça aqui tem algo 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 tem algo